Por que Livona não está servindo? Pediu pra ver os sobrinhos na prisão. Permitir que ela fosse. Não conhecia esse seu lado caridoso. Tem o coração mole. E é Páscoa. Espero que aquele assunto seja resolvido o quanto antes. Será, meu sogro? Esteja certo disso. Acha que o discípulo trará a informação que queremos? Nada como o brilho do ouro pra revelar um traidor. Que ceia maravilhosa. Obrigado pelo convite. Senhora Edissa, estava tudo uma delícia. Muito obrigado pela oração, Nicodemus. Essa é uma Páscoa muito importante pra nós. Foi uma honra pra mim. Sempre gostei muito dessa família. E cada dia que passa, ela se torna mais especial. Já partem amanhã? Assim que raiar o dia. Papai! Olha o que eu achei. A falta. Sabe tocar? Sabe tocar? Bom. O senhor toca? Mas é claro que não. Eu sou o lado de música, Tiago. Deborah sabe? Eu aprendi quando era criança. Além de linda, é talentosa. Como é que nunca me contou antes? Eu tenho vergonha. Está sendo modesta. Deborah sempre tocou muito bem. Toca pra gente, mamãe. Toca. 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 Das é muito importante. ILoger. will Swatch Exercício Sim. 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 Obrigado.